Olá galera do barulho, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo a gente vai analisar a K&M com a canção Sunset Over The Empire, eu peço desculpa se pronunciei o nome errado, eu não sei, não domino inglês tá gente, desculpa aí, mas de qualquer forma eu vou fazer uma análise desse vídeo, para quem não sabe eu sou cantor de heavy metal, muito instrumentista, produtor e compositor, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal, a produção musical, ao arranjo musical, portanto sempre que eu julgar necessário vou fazer minhas observações, a mensagem foi passada e vamos para o mais importante, vamos analisar a K&M Cenário de total destruição, já gostei muito só no início desse vídeo, com baixo ali, muito evidente né, ajuda a criar, a dar mais atmosfera nesse arranjo musical Eu gosto muito da forma como ela trabalha a voz dela, o uso dessa distorção vocal, acho impressionante, ela trabalha muito com a região baixa e média, o uso da glote, usando esse vocal distorcido, em alguns momentos ela levanta um pouco essa distorção vocal, eu falo isso em relação ao comportamento vocal dela, de um modo geral, e acho um trabalho muito, muito diferenciado, ela faz isso com muita qualidade né, esse final que ela insere, essa distorção que ela insere, é todo um trabalho que há com a musculatura da boca, você tem a projeção da distorção vocal, né, desse uso do glow, E você pode estar articulando isso de várias maneiras E isso é um trabalho com a língua, articulação da língua, articulação da forma da abertura e fechamento, né, da espessura que a boca vai ter, então toda essa dinâmica é realizada não apenas com a técnica de você fazer a distorção, Mas como trabalhar com ela também E o arqui-enemy, os soldiers do arqui-enemy são incríveis, é uma banda que tem uma presença de palco absurda, consegue comandar o público, o público se empolga, eles são realmente muito E eles fazem performances extremamente empolgantes, né, é fantástico Viu, né, que ela já tá fazendo um trabalho usando essa flexibilidade com o uso da glote, então ela transfere a glote mais pra cima, porém ela não projeta a região superior da glote de uma maneira completa, Porque daí a projeção, ela passa a ser mais alta, ela perde um pouco o corpo que a voz tem, porque você trabalha a região média e baixa, né, e você pode regular essa projeção acima da glote Olha essa mudança no ritmo da bateria, que incrível, que incrível Olha essa parte melódica do refrão é fantástico, né, e isso é uma característica do arqui-enemy, né, poder inserir essa parte melódica, então a gente tem essa influência do melódico, do heavy metal, né, toda essa coisa que é muito forte na Europa O heavy metal europeu, ele tem muito essa influência do melódico e do heavy metal, né, e é incrível, eu acho que esses momentos melódicos dá uma diferença absurda, dá muita dinâmica na canção, né, e sempre feito de uma maneira muito criativa Olha, só nessa forma, isso não é um show, isso é um vídeo, né, é uma produção de vídeo, mas perceba como ela tem atitude pra tá interpretando a canção, né, e essa atitude reflete a personalidade dela, inclusive da banda como artistas, né, essa é a forma como eles reproduzem no palco O que você tá vendo aqui é o que ela faz no palco, porque é muito natural, é uma forma muito natural de estar projetando o que o artista sente, né, e isso é impossível de controlar E ela articula, né, ela transmite, ela emite essa distorção vocal e sempre de uma maneira muito confortável E esse trabalho com bumbo duplo tem que ser muito legal, né, o bumbo duplo no heavy metal, ele tem até um trabalho percussivo, inclusive, né, e ajuda a preencher muito mais o som, dá muita dinâmica também em relação a uma canção, né, e... Desde que o heavy metal inseriu o bumbo duplo, né, foi fantástico, né, foi uma reformulação das influências, né, do New Wave Off Breach em heavy metal, que não tinha o hábito de usar bumbo duplo, né, e dos anos 80 em diante o bumbo duplo foi inserido de uma maneira muito ampla Olha essa parada que a dinâmica da música faz, porque ela tá contínua e daqui a pouco dá essa parada, é uma quebra em relação à dinâmica que a música tem Isso é muito legal, isso é muito empolgante E esses gifs são excelentes, é realmente, é um arranjo muito criativo Olha a forma como ela projeta a voz dela em trabalho direto em relação com a dinâmica dos instrumentos de corda É incrível, é uma métrica fantástica Essa batida, né, é, pelo menos, eu conheço como bateria invertida É uma batida invertida em relação à dinâmica e ao comportamento dos instrumentos de corda Eu acho fantástico, eu acho que é uma forma de você poder variar e inserir dinâmica sem perder peso na música Imagina essa canção num show e nesse momento o público Ei, ei, ei Isso é muito empolgante E pra quem já assistiu um show do Ark Enemy sabe como eles conseguem envolver o público Olha o bumbo, o trabalho do bumbo, a dinâmica que o bumbo insere com o bumbo duplo, esses pedais duplos, né Realmente dá uma sensação percussiva na canção e não perde o peso da caixa que a bateria tem Continua mantendo a bateria pulsante, mas é um elemento que dá um diferencial Querendo ou não, o bumbo duplo dá um diferencial incrível Olha como ela projeta, né, a voz dela muito acima E antes ela tava colocando, né, essa forma média pra baixo da voz dela Em alguns momentos ela está ensinbatizando muito a região baixa da Glot Dá essa encorpada e nesse momento ela tá trabalhando na região média pra cima Mas não é a região plena da Glot Isso é um domínio muito legal da voz que ela tem É por isso que eu falo que a forma de um vocalista Como a Alissa tá trabalhando a sua voz em relação à construção do instrumento É extremamente importante, ela precisa estar conectada Precisa também realizar um trabalho criativo em relação ao comportamento vocal dela E cada dinâmica que a música tem é muito importante que ela acompanhe toda essa dinâmica E a construção que o arranjo musical vai ter em relação ao comportamento dos instrumentos É fantástico, ela trabalha muito bem essa região da Glot De uma maneira que ela tem muito domínio da voz dela Maravilhoso E essa abertura que ela tem em relação ao uso da distorção vocal Acompanha muito bem também a ritma que a guitarra está fazendo É o final do mundo 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 Olha esse baixo Isso é muito empolgante Uau O Ark Enemy é uma banda fascinante São muito criativos Músicos extremamente experientes Profissionais A Alissa Ela tem o domínio da voz dela A forma como ela trabalha com a voz dela É uma forma incrível O uso que ela faz da distorção vocal é realmente muito impressionante Ela domina muito bem essa técnica É uma banda fantástica É incrível Eu gosto muito das performances do Ark Enemy ao vivo É muito empolgante Realmente muita energia Muito agressivo Eles têm uma presença de palco fantástica E eles conseguem trazer essa presença de palco Pela experiência que eles têm Até mesmo para estar fazendo um vídeo Que é um resultado maravilhoso Um vídeo muito bem produzido também O Ark Enemy é uma banda incrível Precisa ter um vídeo incrível também Bom, mas essa análise e reação técnica desse vídeo Se você quiser mais análises e reações técnicas ao Ark Enemy Faça sua sugestão nos comentários Se inscreve no nosso canal Ativa a notificação Clique no gostei Compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê na próxima análise Então, tchau 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 Tchau